Começa esse vídeo super maquiada, porque acabei de gravar um vídeo de maquiagem, vou aproveitar pra remover junto com vocês e limpar a pele com sabonete da vez. Sabonete mais prescrito, mais indicado pelos dermatologistas, especificamente para as peles acneica, com oleosidade. Tô falando do sabonete facial Actine, do Laboratório Daho. Muitas de vocês têm comentado sobre ele, compartilhei esses dias lá pelos stories. E é o sabonete facial que eu tenho usado nos últimos dias, até pra poder compartilhar com vocês uma experiência particular. E por que digo que é o sabonete facial mais indicado pelos dermatologistas? Digo por conta de vocês. Nas vezes que eu compartilho esse sabonete nos stories, muitas de vocês comentam isso comigo. Inclusive, dermatologistas que seguem por lá também, fico feliz pelo carinho, comentaram de já ter indicado pra alguns de seus pacientes. E concluí isso, porque de fato nunca um produto mostrado por lá teve esse retorno, tanto de pacientes, quanto de especialistas. Inclusive, na embalagem vem dizendo que é o mais prescrito do Brasil. Eu conheci faz pouco tempo, mas pelo que eu pesquisei, é um produto que já tá no mercado há uns dois anos. Tava a ponto de comprar, muitos de vocês estavam indicando, mesmo que não seja específico pro meu tipo de pele, que é uma pele mais pra normal, chegando à mista. Mas pelo que eu vi, não há problema, pode ser utilizado em todos os tipos de pele. Mas é sabido que ele é específico pra pele acneica, pele oleosa. Essa versão aqui eu recebi da marca, junto com o lançamento, que é a máscara facial. Que tem praticamente as mesmas funções, tendo um plus de benefício. Usei um envelopinho. Vamos focar no sabonete facial. Balagem laranjinha, bem característica, contém 140ml de produto. Balagenzinha de pump. Segundo a marca, actina e sabonete líquido combate a acne e oleosidade. Desobstrui os poros, higieniza profundamente e contém ativos dermoenergizantes. Quando eu li esses ativos dermoenergizantes, lembrei logo da versão laranjinha Deep Clean da Neutrodina. Um sabonete facial que eu usava bastante. É uma das minhas versões favoritas. Não só pela limpeza que proporciona, como pela questão da refrescância que proporciona na pele. Que é o mesmo que eu senti com essa versão. Aqui atrás vem mais algumas informações. Diz também que reduz as lesões da acne sem ressecar. Proporciona a sensação imediata de limpeza profunda e refrescância. Contém ácido salicílico, aloe vera e lactato de mentila. Que estimula a vitalidade da pele. Hipoalergênico, sem parabeno, sem corante e sem álcool. E basicamente é isso. A sua textura é leve. Ó, que escorre fácil. E um fato que me chamou muita atenção é com relação a sua fragança. Eu senti um cheiro muito forte de material de limpeza, sabe? Lembra um desinfetante, um produto no estilo veja. Quando eu comentei isso nos stories, logo algumas meninas concordaram. Inclusive, muitas comentaram que lembravam a fragança de banheiro limpo de shopping. Sim, foram bem específicas quanto a isso. Parece que é a mesma fragança que talvez usam pra limpar o banheiro de shopping. Porque traz a lembrança um cheiro de banheiro limpo. Mas não banheiro de casa. Banheiro de fato de shopping. Pra quem não gosta de fragança, fica aí o alerta. Porque de fato é uma fragança bem tensa. Ele é daquele tipo de sabonete que espuma e rende bastante. Um pouco só dele você consegue espalhar em todo o rosto. Consegue realizar uma limpeza bem bacana. E o resultado após o uso na minha pele. Foi de fato de pele limpa, bem fresca e bem seca. É aquele produto que imediatamente eu sinto a necessidade de aplicar o hidratante. Porque de fato a pele fica bem sequinha. Lógico que cada um vai ter uma reação. Cada um tem um tipo de pele. Mas não seria um produto que eu indicaria pra quem tem pele seca. Ou pele sensível. Porque de fato ela traz essa refrescância na pele. Que pode trazer um certo incômodo. Pra mim não é incômodo. Eu até gosto. Eu me acostumei com esse tipo de produto. Há muito tempo eu uso. Eu gosto desse sensorial. Então nunca tive problema. Mas fico alerta. Até porque eu tive muito retorno de quem gosta. De quem usa. Mas também tive retorno de quem tiveram efeito rebote na pele. A pele ficou muito seca. O aspecto muito ressecado. E daí dispensado. Vai de cada um. Não é um produto que eu venho usar todos os dias. A todo momento. Eu vou intercalando conforme a necessidade da minha pele. Se eu sinto que tá com um pouco mais de oleosidade. Tá um pouco carregada. Muito suja. Eu vou lá e utilizo. Mas é muito importante também que vocês compartilhem a experiência de vocês. Assim a gente analisa o resultado do produto com todos os tipos de pele. Com todas as formas de reação. E é muito importante essa troca de experiência. Pra gente analisar o produto num conjunto. Num geral. Vou agora remover essa maquiagem. E daí vou fazer a limpeza junto com vocês. Eu apliquei o batom. Que tá difícil de sair. E eu esqueço também de passar o cleansing na área aqui dos lábios. E daí que fica aquela beleza. Gente. É um geladinho surreal. Ó. Com nada. Só tá com um pouco de maquiagem na área dos olhos. Eu tô sentindo que não tirou 100%. Essa sombra ainda é daquelas mais resistentes. O que mais se destaca. Pelo menos na minha pele. Com relação a esse sabonete. Sem dúvida. É a refrescância. É um aspecto de geladinho muito intenso. Se você ficar ali por muito tempo passando no rosto. Você vai sentir mais. Como foi o meu caso. Eu tive que dar uma parada. Pra trocar o cartão de memória. Daí que foi se fazendo mais presente o geladinho. Inclusive. Eu falei que ele parecia com o Deep Cream da Neutrodina. Mas ele é mais geladinho. Ele é mais refrescante. E a sensação na pele. É de pele sequinha. Pele fresca. Pele limpa. Um aspecto de pele opaca. Refrescante. E continua com essa sensação geladinho. Ele na minha pele atua bem. Como eu disse pra vocês. Eu não uso todos os dias. Eu prefiro usar nesses momentos que a minha pele tá mais carregada. Que eu usei mais maquiagem. Sinto que ela tá mais suja. E em seguida. Eu já aplico o hidratante. Porque eu sinto também que ela deixa a minha pele muito sequinha. Então assim. Na minha pele. Ele atua bem. Tem atuado bem. Gostei dessa sua função de limpeza. Atingiu com louvor. Eu sempre encontro esse sabonete. Num kit promocional. De 30 e poucos reais. Se eu não me engano. A maioria das vezes eu encontro na Venâncio. E às vezes na Droga Ré também. Mas é mais na Venâncio. Vem duas opções. Duas embalagens. Essa daqui. De 140ml. E uma bisnaguinha. Julgo eu ser um valor ok. Ele sozinho. Custa na faixa de 20 e poucos reais. Essa foi uma experiência pessoal. Gostei da atuação. Gostei do produto em si. Conta aqui pra gente a reação. O resultado que você sentiu na sua. Vai ser super importante a gente fazer essa análise. Em todos os pit-packs. Em todas as experiências. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu tenha trazido todas as informações que eu analisei. Acerca do produto. Se você gostou do vídeo. Não se esqueça. Deixa aqui o seu like. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.